Música Salve família, eu amo aqui na área Hoje vou trazer pra vocês a gameplay de Tulen Pra mim é um dos meus mids aí favoritos Ele e a Liliana Os dois pra mim aí são muito bons Porque eles dois tem muita mobilidade Tem muito dano E é muito legal jogar com eles Porque você fica Incomodando o time inimigo E eles sempre vão ficar muito atentos Tanto o Tulen quanto a Liliana São heróis bem legais aí de se jogar Vou explicar pra vocês aí Como funciona o Tulen Ele que é um mago assassino Toda vez que Ele acertar Seja minions ou creeps da jungle Ou heróis inimigos Ele vai estacar Essas marcas embaixo da vida dele Toda vez que chegar no 5 Ele vai ficar em volta dele 5 trovões E esses trovões Sempre que você estiver perto de inimigos Vai acertar eles Causa muito dano Eu recomendo pra vocês Sempre estarem estacados Tanto Numa TF você pode fazer muita diferença Só com isso Porque o Tulen Ele é um herói que dá muito dano Seja no dash dele Seja na primeira skill E a ult dele É muito Muito quebrada É uma das ults aí Mais legais do jogo Ali eu achei que eu conseguia Matar a A net Mas acaba que não E vou explicar pra vocês Primeiro skill Ele vai soltar 3 raios pra frente Um na esquerda Um na direita E um Na esquerda Um na direita E um no meio E a segunda skill dele É um dash É um dash muito bom Que Junta 3 É acumula até 3 vezes É muito bom pra você Estar se reposicionando Ou Saindo De uma fight Aqui rapaziada A T Teve Teve um pensamento Muito bom É um pick off Em cima do Alain Ela esperou Ele vir Ela foi Usou o dash E ultou ele na parede É O cara não conseguiu Clicar É Esse é um combo Muito bom de T E eu tô jogando Bastante de T Também Tô tentando pegar E top rank Com ela de novo Mas Acaba que Nem sempre sobra Pra mim É Side Eu nunca pego A lane que eu quero É bem chato isso Na maioria das vezes É Vou tá explicando pra vocês aí É Toda vez que Você Estacar Você vai ficar com esses trovões Tenta sempre ficar perto do Herói inimigo Pra você Ajudar No dano Da TF Sempre tente também Ultar Quando o herói inimigo Tiver com pouca vida Por quê? Porque se o inimigo Tiver fugindo Você ultar ele E matar ele Você vai resetar Você vai Ficar com muitos trovões Em volta de você Toda vez que você tem um abate Você vai ficar com esses trovões Perto de você E você vai resetar a sua ultimate Isso é muito quebrado Rapaziada Numa TF Você tem a possibilidade De fazer o mega kill Só resetando a sua ultimate Cara Por isso que eu achei Um dos heróis muito legais De jogar Sem falar também Que você faz uma diferença total Ali eu não sabia Mas a Neth Quando ela ulta Agora Depois que eles fizeram O remake dela Ela fica imune Galera Eu quase morri ali Por causa disso Eu achei que eu ia resetar nela Porque com aquela vida A minha ult Conseguiria executar ela Facilmente Mas acaba que Eu não tive Eu não sabia Faltou ali Conhecimento Eu não sabia Do remake da Neth O que fazia Eu sabia que ela tinha tomado Um remake Mas eu não sabia Que ela ficava imune Ali eu perguntei Para o Para o Shaka O que estava acontecendo Eu não sabia disso Porque o antigo ultimate Da Neth Ela já tinha tomado Um remake Que ela podia Ultar duas vezes Mas agora Parece que Ela só Ulta E durante esse Tempo da animação Ela fica imune A qualquer alvo E fica no centro Do tornado Isso é muito roubado Ali eu ia Ultar Ia resetar Mas a T Só espancou A Neth Ali Ela nem Clicou Né rapaziada Famoso combo Da T Muito quebrado Bonequinha Pelão Né velho Por isso que A minha Não tem como Vou estar explicando Para vocês A rotação Do mid Rapaziada Para vocês Sempre tentarem Fazer Sempre tente Rotacionar Com seu suporte Sempre Limpe as lanes E saia Para rotacionar Seja para o top Ou seja para o Para o bot É onde você vê A oportunidade De pegar uma kill Eu recomendo Que você sempre Tente ajudar O seu ADC O seu atirador Que é a lane Que vai carregar No late game Então Ali o Hayat Mandou o boneco Sem dedo Para a BF Né velho Para muitos Não sabem BF Eu não acho Que seja Isso não Para muitos É um herói Sem mecânica Mas é muito Sei lá Tem que ter um pouco De conhecimento Também Para jogar De BF Ali a Nete Deu mole O Alicer Foi esperto Ele rotacionou Por cima Na jungle Dele Passando pela jungle Dele Mas a Nete Foi neném Ela passou ali Ali eu não tive Hande Para conseguir Utar Mas acaba que A BF Vai ser cobrada E essa Eu não sei se Essa hiena Era bot Porque ela não Tinha nickname E estava escrito Em cima dela Player Eu não entendi Muito bem Está acontecendo Muita coisa estranha Nesse servidor Ultimamente Que você nunca Tem certeza Se são players Ou se não São players É Mas acaba que Esse aqui Eu caí contra Algumas pessoas Que eu conheço Tinha o Acho que o Akashi Era BF Ou era Não sei O contra O side contra Não sei o certo Mas tinha uns players Que eu conheço ali É Eu estava Duo com o Shaka Aqui Eu falei com ele Que queria Gravar uma De De Caffeine Jungle Mas acaba que Deu errado Nós caímos Contra os caras Tryhard Eu não consegui Clicar Não vi minha Jungle Uma hora É Um Florentino Doente Meu Deus Florentino É muito quebrado Que boneco Dodói Acaba que Esse aqui Foi Foi muito bom Porque esse Jungle Ele joga muito bem Ele caiu Acho que duas Duas contra mim Duas comigo Uma de Pain E uma de T E essa de T Esse cara jogou Muito bem Ali eu ia matar A Net Na ult Mas acaba que Eu dei o dash E alguém entrou na frente E eu acabei lutando o Minion Galera É muito bom Você sempre Combar A ultimate Com Com o dash Pra que Se alguém entrar na sua frente Você consiga Reposicionar A sua ultimate Porque tipo assim Se você Marcar um alvo Com sua ult E outra pessoa Entrar na frente Você vai Essa Essa ult Sua Vai ficar Na Na pessoa Que entrou na frente Vai acertar A pessoa Que entrou na frente E Lembrando pra vocês Também Se você tiver Estacado E E você Ultar E matar alguém A sua ult Vai te dar Mais stacks Da passiva Então tipo assim Se você tava com 5 tornado E matou alguém Na ult 5 trovões Em volta de você E matou alguém Na ult Você vai pegar Mais 5 trovões Galera E vai ficar Aquele tanto de Ra Em volta de você E isso é Muito quebrado Porque Numa TF Se você matou 2 E você tá Disparando raio Pra todo lado Mano É muito forte Porque você vai Deixar o time Do inimigo Todo Todo cagado E seu time Vai conseguir Cobrar eles Mesmo se você Morrer Você vai ter Feito a diferença Total Na fight Aqui Aqui eu tô Fazendo a build Do Ling Pra quem não Sabe Ling Eu não sei Se é o top 1 Ou top 2 Ele é o melhor Tulen do servidor Eu caí numa partida Com ele Jogando de Tulen Meu Deus O moleque É muito doente Não tem condição Ele faz Um vs 9 Sozinho O moleque É muito Muito doente E falando Pra vocês As ranqueadas Estão demorando A achar PT Acaba que tá tendo Muito bot No servidor Poucos players Jogando Então O pareamento No Messi Pra cima Tá muito ruim Acaba que As vezes Você cai Contra bot Com bot E sei lá Fica uma partida Esquisita Eu tô jogando Nos últimos Dois dias Bastante E eu não tô Gostando muito De jogar não Porque isso Tá me desanimando Bastante mesmo É cair contra Player Bom E cair com bot No seu time E o contrário Também é muito ruim É Fica uma partida Desequilibrada Eu acho ruim A gente que tá Num elo mais alto Cair com veterano E Contra veterano Tipo Não é muito justo Porque A diferença De gameplay É muita Muita coisa Porque Tipo assim É Querendo ou não Você que tá Num elo mais alto Você tem mais Experiência de jogo E pessoas que tem Um elo mais baixo Eles não vão Conseguir Comparar com você Que tá Tentando rushar mais Então Acaba que É sempre Stomp De um lado Seja do seu Ou do time inimigo Que seja É As partidas Tão sendo muito Desequilibradas Tanto no Veterano É Eu tava jogando Em uma smurf Ajudando a amiga Subir No diamante Do platina É muito Desequilibrado Em qualquer elo Que seja Os inimigos aí Pegam dois Três dragões E já acaba Tanto o seu time Também pega Dois Três dragões Já acaba Também É Eu tô achando Os buffs Também De Tanto do slayer Tanto o drag Muito quebrado Eu notei que Nessa atualização O buff Do slayer Tá muito quebrado Tá mais forte Do que na outra Tá derrubando Torre mais fácil Eu senti isso De diferença E Eu recomendo Que vocês Sempre foquem Depois dos Dos Três Cinco minutos Assim O segundo Objetivo De De slayer Sempre foque ele É muito bom Ali eu Utei Não consigo Pegar kill Cara Eu tô de Tula e suporte Nesse joguinho Aqui Não tem como Eu tô tentando Chegar pra pegar Alguma kill Que seja Mas não consigo Ali eu quase morri Pra torre Eu entrei Sem minion E meu time Aqui vai dar GG Espero que eu tenha Conseguido explicar Alguma coisa Pra vocês É Eu tô Tendo tempo Sem gravar E acaba Que eu tô Me perdendo Nas palavras Mas É Eu vou tentar Postar mais vídeos Explicando pra vocês Como funciona E como tá sendo As ranqueadas Como que funciona O nosso joguinho De cada dia É Espero que Tenha passado Pelo menos Alguma coisa É Eu não sou o melhor Tula e não É Mas eu tento Eu gosto de jogar Com bonecos Diferentes E em rodas Diferentes Minha lane Atualmente É Aside Espero que vocês Tenham gostado Espero que eu tenha Trago pra vocês Alguma coisa De útil E É nóis Vou deixar A descrição Pra vocês O canal Do Shaka E Vou deixar Pra vocês A build Também É nóis Tamo junto Falou Tchau 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 E aí